Bem-vindos, Albo da Gnerd! Vamos conferir o que rolou no último dia da E3 2019, então fica ligado aí! Bom, e nesse último dia a gente teve a transmissão da Nintendo, né, que é o Nintendo Direct. E eu acho que o grande destaque dessa transmissão foi o anúncio que eles fizeram ali bem no finzinho, que é a sequência do The Legend of Zelda Breath of the Wild. É, eles só mostraram um teaser, né, mas eu sei que a galera pirou. Foi um dos melhores Zeldas dos últimos tempos, né? Tá, mas vamos lá em ordem dos anúncios, né? Eles começaram mostrando que o Banjo, da franquia Banjo-Kazooie, agora um dos lutadores do Super Smash Bros. Ultimate. E depois eles anunciaram também que os personagens do Dragon Quest também vão fazer parte do jogo. Aliás, falando em Dragon Quest, eles anunciaram que vai sair a edição definitiva do Dragon Quest XI agora pro Nintendo Switch. E teve também uma parte ali da Nintendo Direct que foi focada ali em Luigi's Mansion 3. E deu pra ver bastante, né, do gameplay e algumas novas mecânicas também do game. É, por exemplo, agora o Luigi pode criar o GUID, né, que é tipo uma versão de gosma dele pra atravessar alguns lugares. E pelo que deu pra ver, o game tá parecendo bem legal, né? E eles ainda não deram uma data, mas o jogo vai chegar ainda em 2019. E a Nintendo anunciou também um remake do The Legend of Zelda Link's Awakening lá de 93, né? E esse remake vai sair no dia 20 de setembro de 2019. É, deu pra ver que o visual tá bem bonito e a gente pôde conferir um pouco do gameplay também. Eu achei bem massa. Eles anunciaram também o Trials of Mana, que deve chegar no início de 2020. E é um remake do terceiro jogo da série Mana. E vai chegar também pra Playstation 4 e PC. E além disso, eles anunciaram que a coletânea dos games originais também vai ser lançada pro Switch. É, e outro anúncio que eu acho que fez sucesso e uma galera curtiu foi do The Witcher 3 pra Switch. É que além de ser um dos melhores RPGs dos últimos anos, é um game que eu acho que vai ser maneiro demais jogar também no modo portátil do Switch, né? Então eu achei bem massa. Eles mostraram também um trailer de cinematic novo do Fire Emblem Tree Houses, né? Que vai sair no dia 26 de julho, né? E é uma franquia muito boa. E eu curti o trailer. E a Nintendo também anunciou o lançamento do Resident Evil 5 e 6 pra Switch. Aliás, o trailer do anúncio foi bem engraçado, né? Mostrava ali um casal jovem entrando numa casa abandonada ali de noite, né? Pra jogar os games no Switch, né? E eles também revelaram o trailer do No More Heroes 3. E ele vai sair em 2020, mas ainda não tem dado. E o game original, ele saiu lá em 2007 pro Wii, né? E eu sei que tem uma galera que curte bastante, né? É, a Nintendo anunciou também o Contra Rogue Corps, né? Que vai sair no dia 24 de setembro pra Switch, Playstation 4, Xbox One e PC. E o jogo é a continuação da franquia clássica Contra. E olha só, no dia desse anúncio eles liberaram também uma coletânea dos jogos clássicos da série Contra, incluindo 10 games, né? E outro jogo que chamou bastante a nossa atenção foi o Empire of Sin. Que é com uma temática de máfia todo passado ali nos anos 20 em Chicago. Então eu curti a proposta do jogo, que é um tema que eu curto bastante. E deu pra ver também um trailer novo, né? Do Marvel Ultimate Alliance 3. Que vai sair no dia 19 de julho pro Switch. E um game que eu curti bastante a proposta ali foi o Cadence of Hyrule. E a Nintendo mostrou um vídeo com um pouco do gameplay desse jogo, né? Que é baseado em ritmo. Ele é meio que um crossover do game Crypt of the Necrodancer. Que é agora todo passado no mundo do Legend of Zelda, né? Então eu gostei bastante da proposta, né? Eles mostraram também um trailer, né? Do Mario e Sonic até o Olympic Games Tokyo 2020. E o jogo deve sair em novembro de 2019. E o legal aqui é que no trailer deu pra ver um pouquinho das modalidades, né? Que estão incluídas nesse jogo. E a Nintendo também mostrou um pouquinho do novo Animal Crossing. Que é agora o Animal Crossing New Horizons, né? E ele vai se passar todo aqui numa ilha, né? E vai ter um monte de atividades, né? Mas o jogo foi adiado pra 2020. É, galera. Esses foram aqui os destaques que a gente separou. Que a gente mais curtiu da transmissão da Nintendo nesse último dia de E3 2019, né? Comentem aqui embaixo pra gente saber o que vocês acharam dos games anunciados aqui. E não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Budog Nerd no Facebook. E aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho